A Composite já existe há quantos anos, Rodolfo? 28 anos no mercado. 28 anos. Vocês começaram fazendo cozinha, dormitório? Cozinha, dormitório, lavanderia, banheiros. Como tá hoje? Só que você está evoluindo. Está evoluindo bastante. Que evolução! Você não faz ideia. Vai fazer agora. Dá uma olhadinha no parque industrial da Composite. Olha o maquinário, olha o pessoal trabalhando, olha o capricho. E esse capricho você vai observar aqui na loja. A hora que você tocar na cozinha, a hora que você abrir e descobrir que eles não usam qualquer dobradiça, que a dobradiça é italiana, que a corrediça é italiana. É tudo produto importado de primeira qualidade, aramados, tecnologia, a fórmica. Até, olha, ideias interessantes como, por exemplo, a coisa embutida, né? Que dá um acabamento. Que é importada também. E vocês também vendem aqui? Também revendemos. Legal! Deixa eu mostrar alguns outros modelos. Gente, acabamento você vai encontrar uma série, puxadores e tudo com preço bom. Eles continuam arrebentando. É uma promoção boa, mas não é promoção para você que quer qualquer cozinha. É promoção para você que sabe o que é uma boa cozinha e que preza por essa qualidade. Até porque cozinha é uma coisa para a vida toda, né, Rodolfo? Para a vida inteira, para a vida inteira. Em vista que você não vai se arrepender. Essa daqui está simplesmente linda. Essa é a Aquamarine? Essa é a Aquamarine, o laminado italiano. A gente está fazendo dentro de uma promoção aí, R$ 6.900 em cinco pagamentos. R$ 6.900 em cinco pagamentos. E também estudamos até em dez pagamentos, outras condições. Legal! E não é qualquer cozinha, gente. Acompanha a copa, como você está vendo. Só não vai, olha, eletrodoméstico e o tampo em aço inóte. Mas eles também têm a parceria aqui, você pode até consultar. E a cozinha toda bem pensada, com detalhes especiais. Você que está procurando aquela gaveta funda para guardar suas panelas. Tudo isso tem, inclusive aqueles aramados bonitos, tá? Outros modelos interessantes. Olha esse daí, é um brancão lindo, né? Deixa eu te mostrar esse armário, como é bem pensado, como é inteligente. Isso aqui, para você que não está afim de fazer malabarismo, mas quer sempre achar o produto, está sempre com as coisas à mão, com a composição que você tem. Aqui desse lado, olha, pode puxar, Rodolfo. Olha que interessante, com aramado. A gaveta vai até o fundo. Passa para cá, Edu. Deixa eu puxar essa portinha, que essa também é bárbara. É um canto muito bem aproveitado. Aqui você não tem desperdício de espaço. Muito pelo contrário, né, Rodolfo? Totalmente aproveitado. E não se esqueça, gente, o desconto está muito bom. A facilidade para vocês em cinco pagamentos, tá? E com garantia de cinco anos, né? Você vai encontrar a cozinha, você tem área de serviço, com a tábua de passar embutida, com o lugar direitinho para máquinas lavarem, secar. Lá em cima, está vendo a escada aqui? Tem dormitório de monte, você pode fazer o closet, você pode fazer o armário dos seus filhos, pode fazer o seu armário. É só vir e aproveitar. De segunda a sexta-feira, dá? 9h30 às 21h. No sábado? Das 9h30 às 19h. E no domingo, das 18h, né? Das 19h. 19h, legal. No domingo, das 11h às 18h. Das 11h às 18h. Endereços? Avenida Rebouças, 3215. Fone, 815-1350. Ibirapuera, 2762-240-3215. Moema. Teodoro Sampaio, 1400. Casa Imóvel Shopping, 212-0204. Teodoro Sampaio, 1819. 0800-1222-28. É a Composite, fazendo coisas lindas, como essa cozinha, que está simplesmente maravilhosa. Aproveita, invista a cozinha, não é para trocar daqui a um mês, é para a vida toda. Vem. Obrigada. Obrigado.